Ok? Então nessa primeira imagem que eu compartilho com vocês, que inclusive sugiro que você depois dê um pause aí e anote, eu sintetizo muito bem alguns pontos. O primeiro deles é o conceito geral de gliconeogênese, que é o seguinte. A gliconeogênese, ou neoglicogênese, ou ainda neoglucogênese, nome dizinho difícil, viu? É formação de novo açúcar. É a rota pela qual é produzida a glicose a partir de compostos aglicanos, ou seja, compostos que não são açúcares, ou no caso também eu posso chamar de compostos que não são carboidrato. É interessante que você saiba que a glicogenólise, ela acontece a partir de alguns precursores, que pode ser o glicerol. Pra quem não lembra, o glicerol está na composição do triglicerídeo, triglicerídeo que é feito de ácido graxo e glicerol. Tem um processo chamado de lipogênese, onde crebra aí, por exemplo, essa gordura e libera o glicerol e libera o ácido graxo. Enquanto o ácido graxo vai ser utilizado, por exemplo, para produzir ATP na beta-oxidação, O glicerol, ele acaba sendo utilizado, ele pode ser utilizado como sendo um precursor do processo de gliconeogênese, ou seja, vai acontecer alguma reação aí que esse cara vai se tornar uma molécula de glicose. A mesma coisa acontece com os aminoácidos. O seu corpo, ele não estoca aminoácido não, tá? Aminoácido tem que estar formando proteína, alguns aminoácidos são até hormônios. Mas, dependendo da necessidade metabólica, o seu corpo pode pegar esses aminoácidos e converter eles em moléculas de glicose, tá? Isso tem uma exceção. A gente tira aí a leucina e a lisina, que não são precursores do processo de gliconeogênese. E esses aminoácidos surgem a partir da degradação endógena, por exemplo. E, por fim, eu também tenho como um principal precursor de gliconeogênese, que é o lactato, que é formado na fermentação lática, lá pelos músculos. O músculo faz a fermentação, que literalmente é uma etapa de glicólise, produziu lá seus ATPs. Entretanto, aquele piruvato que não entrou dentro da mitocôndria pra poder executar o processo de ciclo de Krebs, esse piruvato acaba sendo convertido, por exemplo, em lactato. E esse lactato, mano, ele pode entrar numa via de gliconeogênese e acaba sendo formado glicose a partir dele, tá? Então, lactato formado, inclusive, em células que não têm mitocôndria. Se você olhar aqui pra essa imagem, você vai ver aqui o processo de respiração celular, onde você vê aqui a glicólise e você vê o ciclo de Krebs. Então, o que é que acontece? Esses compostos aqui, eles acabam sendo convertidos em compostos intermediários do processo de respiração celular. Na aula sobre a glicólise e o ciclo de Krebs, eu abordei as 10 reações da glicólise e abordei as 8 reações, 9 reações ou melhor, do ciclo de Krebs. E você viu que vários componentes foram formados. Então, o que é que vai acontecer aqui? Reações irão fazer com que esses componentes aqui, como o glicerol, aminoácidos e lactato, acabem entrando nessas vias, que não seriam vias de degradação, como acontece na glicólise, e sim vias de formação, via que eu vou chamar aqui vias de gliconeogênese. Tudo bem? Então, aqui eu tenho o lactato, que se torna piruvato, que por sua vez vai entrar dentro de reações que acontecem dentro da mitocôndria e vai se tornar o fosfenol piruvato, para poder voltar a se tornar uma molécula de glicose. Eu tenho aqui, por exemplo, aminoácidos que entram dentro da via da glicólise propriamente dita, sendo também convertido em algum composto intermediário. Eu também tenho os triglicerídeos, que também entram dentro de processos metabólicos de retorno de molécula de glicose, ou seja, ele acaba entrando, se tornando um composto intermediário do processo de respiração celular a nível de glicólise. Então, é bem provável que aqui você vá perceber que o que ocorre na gliconeogênese é o oposto do que acontece na glicólise. Caso você tenha assistido, tenha feito um mapa mental sobre a primeira aula do processo de respiração celular, que foi sobre a glicólise, você percebeu que eu coloquei nome de várias enzimas e vários compostos que são formados. Tu vai perceber aqui que vai ter vários compostos que você viu na aula sobre respiração celular a nível de glicólise, que vão estar aqui envolvidos, tá? A gliconeogênese ocorre em animais, plantas, fungos e micro-organismos. É bom você anotar isso. Então, eu tenho aqui alguns precursores, como o lactato, o piruvato, o glicerol e aminoácidos. E um detalhe importante que tecidos gliconeogênicos, tá? Você vai ter o fígado, que é um dos órgãos que executam principalmente o processo de gliconeogênese e também o córtex renal. Olha que interessante. O córtex renal também faz o processo de gliconeogênese.